Olha só gente, atenção gente, ó, todo sonoplasta de rádio tem que ter uma mesa de áudio no carro. Mostra aqui a minha mesa de áudio aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí tem que ter uma filha que sabe cantar e gosta aqui, ó. Vai, Javi. J-E-S-U-S, Jesus que nos fortalece, J-E-S-U-S, amigo fiel que nunca nos esquece.